Olá meu povo, estamos de volta com Mega Man Battle Network 4 Então a mãe do Lan foi atacada, a gente tem que entrar no parque Tá aí essa senha, a numeração diz qual é a ordem dos números ou das letras Então vai ser ali ó E aí 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 A gente tem que ir na área 3, eu acho Eu só queria ver o tipo de inimigo que tinha por aqui Se a gente tivesse carregado essa bosta rápida Toma, não é tão possível Ah cara, a gente não ganha chip Então, nossa, só tem onde essa bosta Se eu trabalho aqui, mas é claro que trabalha Se não, você não poderia ter entrado Nossa, mas o lugar está quebrado Oh louco, tá de sacanagem Os inimigos aqui são mais fortes Então Por que que eu saio do lugar, cara? Seria bom se funcionasse, mas com um saindo do lugar E o outro super cano invencível Ah, pegou Ah, beleza Ah, legal eu tenho que ir para aqui mesmo, a área 3 que eles falaram eu tenho um grande lixo de dados, é chamado JetPartsJets apenas 3.000, é de Charo do Norte, quer comprar? essa coisa é poderosa, tenho certeza que ele dará você como é que eu utilizo essa coisa? é, mas como o bichamen aqui ainda, ai ele ainda não tem o negócio, então eu não posso usar até o babaca do pai dele liberar o negócio para a gente poder mexer no Mega Man mas qualquer coisa ele já tem as peças ué, uma área grande sem saída ué, uma área grande sem saída e agora o Snake Run acabou ué, falaram para encontrar eles na área 3 área 2 área 2, vai se foder ué, uma área grande sem saída ué, uma área grande sem saída ué e aí 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 Ai, olha a dois. Então, você é o Mega Mail, eu confio que você trouxe o Chip Sombrio. Quem é você? Por que deveria responder a um navio que está para ser deletado? Ai, que maravilha, vamos lutar. Tá bom, sou bosta, você vai ter morrido junto com os outros. Você é tão bom quanto eu ouvi. O que você quer? Por que precisa do Chip Sombrio? Nós somos do Sindicato do Chip Sombrio. Nossa, que original. Nebula. Chip Sindicato do Chip Sombrio, Nebula. Sim, seguindo a instrução do nosso poderoso líder. Usamos os Dark Chips para transformar o mundo no lado do mal. Então, Shade Man é seu poderoso líder. Hehehe, adivinhou errado. O tempo de conversa acabou. Fique acostumado a isso. Eu vou pegar aquele Dark Chip de volta. Enquanto isso, mantém a insegurança para mim. Espere. O Scoop Lan, ele fugiu. Está tudo bem, ao menos descobrimos de onde ele veio. Agora sabemos que o Sindicato Sombrio está envolvido. Não podemos apenas jogar o Chip Sombrio em qualquer lugar. Você está certo. Venha, Magman. O tempo de sair fora. Pelo menos a gente tem agora um negócio para usar o Unlocker. Então você ousa voltar? Desculpe, você falhou em pegar o Chip Sombrio e... O que? Consertar o Lan e o Mega Man. Você é inútil. Não precisamos para você no Sindicato. O que? Me dê mais uma chance. Você usou todas as suas chances. Vocês dois imbecis. Agora eu terei que cuidar desse negócio pessoalmente. Eu vou ter que tirar esse Wii dessa carinha de bosta dele. Mas você não deveria estar descansando na cama? Eu estou bem agora e alguém tem que fazer o jantar. Você deveria descansar se você não se sente bem. Obrigado, Lan. Desculpe me preocupar com vocês. Está tudo bem. É uma chamada de telefone. Mail, o que foi? Hã? Esse final de semana? Espere. O que? Eu pensei que você ia no Parque Temático Paiai. Me pagar por ter salvado você? Isso não é necessário. Você pode dizer por favor, por favor. Tudo o que quiser, mas... A mãe não está se sentindo bem. Eu estou bem. Vai aproveitar. Ah, eu não sabia que você estava ouvindo. Sua fofoqueira. Então ela está pedindo para você sair no encontro? Não, não é um encontro. Ela apenas quer ir no Parque Temático Junto. Lan, isso é o que a gente chama de encontro. E você não precisa se preocupar comigo. Qualquer outro bandido que entra... É... Receberá a minha frigideira na cabeça. Rápido, diga a ela que você irá. Ah, e lá vem o corno do helicóptero. Puta merda. A gente paga imposto para um idiota ficar voando com ele próprio perto de casa. Eu não sei se o microfone pega o som do idiota voando. Bem capaz. É... E-mail eu acho que eu posso ir esse final de semana. Ok, vejo você na entrada do castilho. Então, acho que é uma área nova liberada. Final de semana. Caramba, ele não queria ir com a menina no final de semana por causa que a mãe dele está ruim hoje. Não é como se ele fosse deixar a mãe dele agora para ir lá. Lan, levante. Você vai no... No parque hoje. Ah, não. Ah, eu quase dormi demais. Você tem e-mail. Ah, resolveu aparecer ou... Estou contando com você para cuidar da sua mãe quando eu estou fora. Não, isso não devia ser seu trabalho, pô. Estava contando com uma adolescente. Estou te dando de volta... Nave customização que a mãe tirou de você, assim, você ficasse fora de problema. Lembra como usar, certo? Ah, agora você devolveu, seu palhaço. Então é por isso que a gente estava sem o negócio. Espeguei... Não, 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 não precisa explicar não. Vai para merda. Vai lá comprar seu cigarro. Eu quero... Deixa que eu resolvo isso aqui. Tá, 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 tá. É, vai ficar mais forte do que nem o programa. Quase todo o programa deixa ele meio bosta. É, já... Estou ligado. Eu lembro dessa porcaria. Tá, 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 tá. Ah, não, 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 não. Sai fora, sai fora, cara chato. A gente fez isso o jogo inteiro passado. Não, 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 não. Ah, ainda tem que colocar o que esse bosta quer ainda. Ah, cadáver. Bem, os brancos podiam ficar no... Ah, tá, 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 tá com o ataque. Ah, pelo menos eles diminuíram o tamanho do ataque, né? Porque o ataque ele fazia um L. Ah, que legal Agora tem um negócio que você não pode Colocar os de mesma cor Perto um do outro, que viadagem é esse? Tá, então agora é pra apontar que valeu Ah, o que que é? Vai dar uma de viadinho já, pô Ah, bom Tudo tá incrível Tudo é incrível Ah, que encheu demais o saco, cara Qualquer coisinha só que você instalava Diferente ou o Megaman ficava de viadagem E não queria atacar direito Era muito chato Só que era legal, né Porque o nosso customizador Ele tava maior E de repente agora ele é menor Entregar sou o verdadeiro Esse cara tá de sacanagem Além de comprar Além dele sair pra comprar cigarro E não voltar Ainda fica O fresco Ah, cara, tô montando o saco Será que agora a gente pode instalar aquelas coisas que a gente comprou? Ah, digivais? Tá aí aqueles negócios que a gente comprou lá Era pra mexer com isso, mano Ah, que baixa Ele voltou aí, cara Ah, provavelmente aquelas merda lá é só depois, então Ah, cibercristão Ah, cibercristão Não Estou na forma de uma placa Programa pra... Não é realmente o de sózinho Então, esse aqui, ó Programa pra propulsão Os programas eram instalados naquele negócio de customização Bem, qual que a gente a gente já tem? Acho que a gente tem que pegar o... 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 O metrô, talvez? Ficarei bem Parece que o meio... Ah, pelo que eu traduzi ela falou Parece que é meio... Se divertiu Mas como é que ela se divertiu se a gente ainda nem foi? Vamos ver se ele tem alguma coisa nova Ah, eu tô de frente pra ele, mas... Se não tiver de frente, ele não fala com a gente Bem, nada novo, então... Acho que é pegar o metrô Só que, pô... O LAN, ele é uma bomba, porque... O Lama... Ah, agora apareceu aqui o castigo É, só um caminhado da estação Oh, louco, a estação tá ali, ó É, eu tô errada agora Vamos aproveitar nosso encontro É, eu venho vestido como um navio Isso fala Bem-vindo ao castilho Como souvenir, estamos entregando Pastas extras Se você não se importar de experiência atual Passa essa por... Vai fundo, cara O ruim dessas pastas extras Eu ainda não verifiquei aqui, mas... O meio tá ali É que... Você não pode mexer nos chips que tem nela Isso aí é meio chato Porque, às vezes, vem uma coisa que você queira dela E você não pode tirar Ela meio tá aqui Então tá aí, meu povo Esse aí foi o nosso episódio de hoje Então, a gente resolveu a senha lá da porta E... Resolvemos a senha e... Como é que fala? Entramos na área do parque Conseguimos aí o substituto pra usar o Unlocker naquelas... Naqueles dados roxo Agora a gente pode abrir também Derrotamos aí Agora temos que enfrentar os Nebulas O pessoalzinho que quer transformar o mundo em mal Ameu chamou a gente pra vir aqui E agora temos a customização Então, pelo menos agora Melhor me já tá com um de ataque mais forte Mas a gente vai no partido de diversões No próximo episódio Então até lá Tudo de bom E... Foi!